Depois de nos ter presenteado com o Varilux, o Festival do Cinema Francês de 2022, o Cine Libro tem outro presente pra gente, que na verdade era a gente que devia estar dando presente pra ele. Mas o maior presente que você pode dar é a sua presença. Dos dias 7 a 13 de julho nós teremos uma grande mostra de cinema paraense lá no Libro. E o melhor de tudo é totalmente de graça todos os dias. Então são videoclipes, curtas, longas, documentários e tudo que é de bom no cinema paraense, né? Então que tal presentear o Libro com a sua presença? Ele te aguarda lá pra te presentear com essa mostra maravilhosa e mostrar que vale muito a pena apoiar o cinema paraense. Vida longa ao cinema paraense.